Me chama no vale que eu vou Hoje eu um cara sempre te ver com a vida O que eu quero é dançar com as guri, roupas pro titular Um rosto numa sirigaita, roção da gaita que toque uma vaneira Era ele, eu nasci na batucada, aparentada, sempre gostou de festejar Lampão, seco, zarca, já ouço, bolas, vamos cantar Me chama no vale que eu vou Me chama no vale que eu vou Vaneira, 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 vaneira É seu barbaridade Me chama no vale que eu vou Que eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chama no vale que eu vou Vaneira, 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 vaneira É sexta-feira, já estou pronto pro fandango Não levo mango, só a minha alegria Hoje eu um cara sempre te ver com a vida O que eu quero é dançar com as guri, roupas pro titular Um rosto numa sirigaita, roção da gaita que toque uma vaneira Era ele, eu nasci na batucada, aparentada, sempre gostou de festejar Eu vou, sem fuzar, caixa, já ouço, bolas, como é que é? Me chama no vale que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no vale que eu vou Vaneira, vaneira, vaneira em campo grande Me chama no vale que eu vou Que eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chama no vale que eu vou Vaneira, 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 vaneira Sou solteirão e isso vai ter que acabar E vai ser hoje nesse fandango Pois sempre tem uma neguinha a me esperar Saí no meu cavalo, campo afora Bebendo um relho pra no baile me levar Saí no meu cavalo, campo afora Bebendo um relho pra no baile me levar É que eu sou louco por surumbo Por negra linda e uma garrita pra dançar É que eu sou louco por surumbo Por negra linda e uma garrita pra dançar Dele cavalo, só para e quando não vai me chegar Dele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Dele cavalo, só para e quando não vai me chegar Dele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Esse é barbaridade ao vivo Se o meu cavalo nega-se-á Se eu dou-lhe um tapa na zorra e lhe faço andar Se o meu cavalo nega-se-á Se eu dou-lhe um tapa na zorra e lhe faço andar Dele cavalo, só para e quando não vai me chegar Dele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Dele cavalo, só para e quando não vai me chegar Dele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Dele cavalo, só para e quando não vai me chegar Dele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Dele cavalo, só para e quando não vai me chegar Dele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar